Música Começou a Copa Rio Sul de Futsal, hoje é dia de torneio início com as meninas do Futsal Feminino no Clube dos Funcionários em Volta Redonda, é lá que está ao vivo a Weila Gonçalves. Oi Weila, boa noite pra você, o torneio começou cedinho, cedinho nesse sábado, estivemos juntos ao vivo aqui no R&J1 e tem bola rolando até agora. Mas ela preparou uma reportagem pra gente mostrando como é que foi esse sábado de disputas lá em Volta Redonda, olha só. 160 atletas de 13 cidades do sul do estado, todas apaixonadas por futsal. Na quadra é onde eu me sinto bem, me sinto melhor, nem minha felicidade. Futsal é tudo pra mim, né? É um esporte que eu gosto de jogar. Antes da bola rolar, apresentação das equipes e foto oficial. É uma emoção muito grande, a gente tem aquele nervosismo de começar, aquela ansiedade de começar, mas é algo que a gente gosta, é algo que a gente tá aqui lutando pra fazer as coisas darem certo. Essa é a segunda vez que o futsal feminino marca presença no torneio início da Copa Rio Sul. Este ano a competição foi dividida na fase de grupos e outra eliminatória. Tivemos quatro grupos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Eles jogavam entre si, duas equipes eram classificadas pras quartas de final. Depois semifinal, terceiro lugar e a grande final. O primeiro gol do dia foi da Júlia, de Barra Mansa. Uma sensação muito boa, tá com a família aí e também ter o futsal feminino crescendo aí é muito importante. Foi o primeiro de muitos. A mulherada marcou muito gol bonito. É sempre importante o sul do estado estar fazendo essas competições femininas, o tanto de time feminino que tem aí, tá crescendo cada vez mais. Empenho na quadra, animação na arquibancada. Muito feliz de estar aqui com vocês. O esporte, ele muda e transforma vidas. Essas duas viveram um dia especial. Elas são mãe e filha e jogaram juntas por vassouras. É um grande prazer, né? Estar jogando hoje em dia no mesmo projeto, na mesma cidade, junto com a minha filha. Entendeu? É uma satisfação, um crescimento. E hoje estar participando. Até emociona. É emocionante também saber que a gente está há tanto tempo junto. O tempo todo participando de torneio, de treino. É muito bom poder ter crescido no meio disso, junto da pessoa que eu mais amo. Um sábado de festa do esporte e olha que a Copa Rio Sul de Futsal está só começando. Foi um torneio início de feminino, mostrando a qualidade que são os atletas, todos eles, homens e mulheres da Copa Rio Sul de Futsal. Agora sim, vamos para lá ao vivo então com a Weyla, porque só falta a final agora, né Weyla? Olha Diego, já são mais de 10 horas de jogo aqui em Volta Redonda e a gente já tem quem ficou na terceiro lugar. Foi a cidade de Paraty. E agora enquadra quem está jogando pela final é Três Rios e Angra dos Reis. E esse resultado você vai conferir em g1.com.br barra tv riosul, Diego. Legal, Weyla. Obrigado, hein? Olha só, lembrando que os jogos da primeira fase da Copa Rio Sul de Futsal começam na próxima quarta-feira e no ge.globo barra tv riosul tem todos os detalhes para você acessar e conferir.